Crianças nas praças, praças do morro, morro de amores, rio, eu rio da leveza desse povo Carregado de calor e de luta, povo bamba, samba, dança o funk, tem swing até no jeito de olhar Tem balanço no trejeito no andar, andar de cima tem a música tocando Andar de trem tem gente se me equilibrando, andar no asfalto quentes carros vão passando Andar de baixo tem a moça no quintal cantarolando Rios de baixadas com seus vares vale a pena, sua pobreza é quase mito Quando fita o seu contorno lá do alto de algum dos seus mirantes que são tantos E quem te disse que a miséria é só aqui? Quem foi que disse que a miséria não sorria? Quem tá falando que não se chora a miséria no Japão? Quem tá pensando que não existem tesouros na favela? Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena Tudo vale a pena, sua alma não é pequena